O que é o humanismo? 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 E nesse período também desenvolveu-se a literatura e a poesia palaciana, uma poesia que era desenvolvida dentro dos palácios. É por isso que ela tem o nome de poesia palaciana, porque ela era cantada, ela era exposta dentro dos palácios. E isso significa dizer também que ela é uma ressignificação do trovadorismo. Ela era declamada nos saraus que ocorriam dentro dos palácios. E nessa poesia palaciana aqui, o amor obteve configurações mais carnais e mais idealizadas. Ou seja, o homem não passou a idealizar a mulher amada, só vendo ela como uma mulher boa, ou o sentimento que ele tinha por ela. Ele passou a idealizá-la mais sexualmente. É por isso que traz uma configuração mais carnal. E com isso também, os poetas trouxeram uma linguagem mais refinada para esse tipo de poesia. E quando a gente fala do humanismo, nós não podemos deixar de citar os dois autores que fizeram sucesso nesse período. Que foi o primeiro deles, Fernão Lopes e a crônica histórica. Esse cara aqui, ele era cronista, ele teve influência de Pero Vaz de Caminha lá do período do Quientismo. Que foi um dos cronistas mais importantes desse período do Quientismo. A famosa Carta de Caminho, onde relatava todas as visões que ele tinha sobre as terras brasileiras. Então, esse cara foi influenciado por ele. E Fernão Lopes é o primeiro cronista da história de Portugal. Ou seja, ele foi o primeiro a contar a história de Portugal. Por isso que ele se destacou bastante nesse período também. E ele traz, nessas crônicas dele, uma visão mais fragmentada da sociedade em que apenas os grandes configuravam. Ou seja, ele falava somente da burguesia. Beleza? E também ele foi o iniciador da metáfora. Ele quem deu início a essa figura de linguagem, a metáfora. Então, quando vocês lembrarem de metáfora, já lembram de Fernão Lopes, cronista de Portugal. E no teatro, nós não podemos deixar de citar esse cara aqui, Gil Vicente. Foi o grande teatrólogo do período do humanismo lá em Portugal. Esse cara aqui é considerado o pai do teatro português. E nesses teatros, ao qual ele desenvolvia, ele criticava com superficialidade os nobres e a corrupção do clero e dos magistrados. Ou seja, ele já trazia aquele lado crítico da sociedade. Então, utilizava da poesia, da literatura para fazer uma pequena crítica. E isso também era considerado uma literatura de transição. Mas por que professor de transição? Ou seja, ele dava vida àquilo que estava no papel. Ele dava vida no teatro. Beleza? E no teatro, ele desenvolveu dois gêneros, que foram os altos e as farsas. Nos altos, ele fazia peças teatrais com temáticas religiosas que tinham um objetivo mais moralizante. De como o homem deveria se portar dentro da sociedade. Como ele deveria se comportar dentro da sociedade. Então, a temática era essa. Então, tinha um fim pedagógico também. E nas farsas, eram pequenas peças teatrais, que tinham com finalidades cômicas, para interter as pessoas. E as temáticas eram extraídas do cotidiano. Ou seja, ele pegava personagens do dia a dia e trazia para fazer essas farsas aí. Beleza? E no teatro dele, quando a gente fala de altos, a obra que se destacou foi o Alto da Barca do Inferno, que resgata os elementos da mitologia grega. E com isso, também, ele traz personagens referentes a determinadas classes sociais. Porque tanto ele falava da burguesia, como ele também falava dos servos. Então, ele fez essa mesclagem aí nessa obra, o Alto da Barca do Inferno, que é como tema, que tem também o tema religioso, onde ele faz a passagem de algumas pessoas que irão para o céu, que irão para o inferno. Então, é por isso que ela tem essa temática moralizante. Beleza? E na farsa, nas farsas aqui, ele traz a farsa de Inês Pereira, onde ele vai falar de uma criada que era ambiciosa. Ela já era uma mulher que tinha ambições. Então, com isso, ele vai trazer também uma peça cômica. Porque quando você lê essa obra aqui, você vê que ela tem trechos bastante engraçados. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo aqui do humanismo. Se houve dúvidas, anota essa dúvida aí e na segunda-feira, tá? A gente esclarece lá na nossa videoconferência. Então, aguardo vocês. Até lá o nosso próximo encontro. Tchau!